O desejo estampado no teu lindo olhar Estou a dançar, estou sempre a sorrir Porque eu já decidi que te vou seduzir Sei que gostavas de me dizer Que eu sou tão insinuante E te perturba o meu amor Que é provocante demais Eu hoje sinto-me sexy Contigo sinto-me sexy Eu quero estar muito sexy pra ti Eu hoje sinto-me sexy Contigo sinto-me sexy E vou estar sempre mais sexy pra ti Eu hoje sinto-me sexy